É o pessoal do palco, tá atrapalhando a saída dos caminhões. O pessoal lá fica da Lembo, tá estacionado próximo ao marcador. Ele tira com a próxima urgência, se marcar, o caminhão passa, vai quebrar retrovisor, porta, abrindo, para-choque. E depois não acha quem foi por nada, viu? Eu conheço esse povo. Arreitando o N, vem de aperção Bruno Keylans. Ele de Juara no Mato Grosso. Ele é o grande campeão de Monte Carapelo da Lagoa Limpa. É cavalo indomável, a tropa L do Leandrão. Puxa, explora! Puxa pra cima, deita pra trás. É na Roseta que faz a nota do futeiro. Chegando a Cláudia, chegando a Carol e a Edmar. Pode, pode pegar ele lá. Humberto Chulho. De Jefferson, Bruno Keylans. Cavalo indomável, a tropa L do Leandrão. Olha, Humberto, cavalo complicado. Mas o Jefferson, ele é bastante técnico pra montar em cavalos, hein? Olha o tanto que ele usa e abusa. No estrivo, ele coloca o pé no estrivo. E a todo momento ele vai brigando com o animal. Flexionando bem o joelho. O Jefferson, que esse ano foi campeão dos rodeios de cavalos mais disputados do Brasil. É o atual campeão da etapa da Indaiatuba. Boa, Jefferson! Vamos ver a nota! Menininha, tá do jeito que eu queria. Vai, menininha, me proteja, eu na Bahia. No portão, o gordo, o Sandem Show e o Xandão. A todo o staff valeu, Michel e o Antoniak. A equipe vai taca na produção. Abre o portão, segura a miroca. Levou pra fora, Ronaldo Lemos. Dispute as duas, Ronaldo. Traz pra cima, aproveita. A mão esquerda. É o show do Gutiano. Os outros segundos chegam. Pega ele lá. É bailando. Ronaldo Lemos. Cavalo mascarando a tropa ali do Leandrão. O moço lá de Aciara, lá da terra do Rogerinho Pereira. Ele que é vaga na decisão final. Tá querendo ganhar o título do Figueirão. Boa, Goiano! Querida Figueirão! Nós estamos separados há mais de ano. Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer. Sua imagem está gravada em minha mente. Levou, puxou. A Dilton Rodrigues é no temporal. A tropa paiol puxa a Dilton, puxa a Dilton. É na peiteira. A mão esquerda pra cima, junta nas rédeas. Pega ele lá. Humberto Júnior. A Dilton Rodrigues caca no temporal da tropa paiol. Ei, o velho, a Dilton é bruto no cavalo, hein? Ele é da rédea, cambeia. O Dilton que há duas semanas atrás foi vice-campeão da etapa lá em Pindorama. O Dilton que nem sabe usar a experiência, sentando nos estribos, trazendo alto na aba do arreio. Pra quarta-feira, ele fez de novo perigoso pra saída, mas a Ana Cláudia salvou ele. Agora, faz pontos preciosos. Estão do Lolo vai na correia. O Fabinho tá por ali também. Vale a semifinal do Gutiano! No bloco, no tempo, no relógio, tem que puxar. Abre o portão, sou só o Luiz Henrique da Silva. É mil e uma noite, aproveita que escoiceia. Na cadência, trabalhando nas duas. Entrou na direita, puxa e espora. Pode, pode, pega ele lá. Humberto Júnior. Luiz Henrique da Silva. Mil e uma noite da Paiol. Essa é a pegada. Tropa respeitada e premiada de mais de 20 anos no Rodeio Brasileiro. É o plantel da Paiol, o Fabinho do Oswaldinho, o Lolo Boy curtindo tudo na luta boadão. Entra girando o cavalo, entra esporiando, viu? O jovem talento, apenas 18 anos de idade, tem muito a crescer no Rodeio. O Luiz Henrique, o moço lá do Mirassol. É o pinto com o pátio piranha, é o varetão, o bailão do varetão. Vem nota no Whatsapp. Cada vez que chega a hora de... Luiz Henrique é o meio da de Piracicaba, São Paulo. O atual campeão brasileiro. Ajeitando o N no clock no tempo. É pôdra cantina, tropa, pai, ó, o portão. É um som só. Abre o portão, puxou o N. Luiz Henrique é o meio da de Piracicaba, São Paulo. É o campeão brasileiro em Figueirão. Em busca da vaga pra grande disputa final amanhã. Chega os oito segundos, pode, pode, pega ele lá, ele lá. Humberto Juliano. Luiz Henrique Almeida. Outra cantina da tropa pai, ó. São tão diferentes. E o Xarala de Piracicaba, da terra do nosso parceiro, o Theo Piracicaba, no carreira solo, faz bem a parte dele. Esfoliando um pro outro, mostrando que é um dos grandes talentos da modalidade. Uma das maiores revelações dos últimos cinco anos. Trabalho perfeito. Estamos em Figueirão, na terra do prefeito juvenil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.